Estamos com mais um Cafezinho com Carol, hoje com a Débora, a nossa eliminada do dia. Débora, conta pra gente. Vamos começar antes com a sua vida pessoal. Conta pra gente um pouquinho da sua vida pessoal. Ah, Carol, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Na minha vida pessoal, está indo assim, tudo muito bem, graças a Deus. O Bake Off abriu muitas portas e oportunidades, então continuo na faculdade fazendo nutrição. Agora eu vou lançar a minha linha de bolos saudáveis, fitness, pra alérgicos, sim. Olha que máximo. Então, olha, vocês marcas que querem fazer alguma coisa... Bolo funcional, pra alérgicos. Bolos funcionais, olha que máximo. Procura a Débora. Ela é nutricionista, que é uma coisa a mais, porque assim não precisa nem contratar nenhuma nutri pra fazer... Ficha técnica. Ficha técnica nutricional, nem nada disso. Olha que beleza. Então me conta, Débora, você... Como foi pra você entrar no Bake Off e como foi pra você a eliminação? Você achou justa? Você ficou muito triste? Você acha que você tinha muito mais ainda pra mostrar? Me conta um pouquinho sobre o Bake Off. Foi, na verdade, assim, uma chuva de emoções. Primeiro por ter entrado. Eu acompanhei todas as temporadas do Bake Off, né? Então realmente era um sonho estar lá dentro. Foi uma grande oportunidade. Ser escolhida entre tantos brasileiros não é fácil, assim. O processo é rigoroso, é levado muito a sério. Então pra mim foi um sonho estar lá. Foi realmente, assim, a segunda casa onde me proporcionou, né, de fato, cair de cabeça dentro desse universo. Quando eu sei, eu fiquei triste. Quem não fica triste, né? Porque todo mundo quer ser o melhor confeiteiro amador do Brasil. É normal isso. Fiquei bastante triste. Tinha mais coisas pra apresentar. Tinha mais coisas que eu gostaria de trazer. Mas eu sei que foi uma oportunidade que eu me abri portas pra continuar mostrando o meu trabalho. Muita gente achou você muito arrogante. Que eu sei que você não é. Te conhecendo pessoalmente, a gente sabe que a Débora não é uma pessoa arrogante. Não é nada disso. Mas às vezes, quando a gente se põe de alguma forma, tipo, ah, eu vou ganhar, eu vou fazer, o meu é melhor, não sei o quê. As pessoas entendem de uma forma diferente. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Ou pra você, o que acham também? Você não tá nem aí. Ah não, Carol. Na verdade, essas coisas acontecem porque é muito rápido o tempo do programa, né? Então eles acabam vendo só alguns pontos e tem que mostrar todo mundo. Não dá tempo. Então o que acontece? Eu já passei muita dificuldade nessa vida. Então eu acredito na automotivação. Então se você não se automotivar, não confiar no seu potencial, você não vai adiante. Ninguém vai fazer isso por você. É claro que assim, isso não quer dizer que você é uma pessoa arrogante. Não é isso. É você realmente mostrar que você tá ali pra aprender. Porque eu aprendi muito com você, com a Beca, com o Fasano, que davam dicas extremamente pontuais pra gente. Importante, que realmente fazia sentido, dava certo o que vocês falavam, né? Não era nada contraditório. Então assim, aquilo foi uma oportunidade de eu aprender. Mas fora dali, é bem diferente. Uma coisa que eu sou é determinada. Eu entrei no Bake Off pra aprender, eu entrei no Bake Off pra realizar um sonho e eu cheguei lá. Então isso já me torna uma vencedora. Sem a menor dúvida. E agora me fala, sua brincadeira com o Fabrício Fasano. Essa aqui ficava o Fafá. O Fafá gosta de mim? O Fafá, ele me ama? O Fafá, vou pedir em casamento? Fafá, Fafá, Fafá. E aí? Então sabe o que acontece, Carol? É que o Fafá não olhou nos meus olhos. Se a gente tivesse olhado dentro dos olhos, seria amor à primeira vista. Porque é aquele negócio de alma gêmea, né? Sabe como é que é? Quando é alma gêmea, não importa o tempo, não importa quantas vezes a gente casou, quando chega alma gêmea, acontece. É verdade, é verdade. Tem YouTube? Não tem YouTube ainda, mas já estou providenciando um canal, porque tem várias pessoas que não conseguem fazer bolo específico. Exatamente, você devia fazer mesmo. Fazer bolo tanto diet, explicar a diferença, porque tem muita gente, agora com uma nutri aqui, vamos lá, vamos para os assuntos importantes. As pessoas confundem diet com light com funcional. Exato. São coisas completamente diferentes, né? O diet é sem o açúcar. Isso não significa que ele seja light ou funcional. Exato. Muitas vezes ele tem mais gordura do que o normal, exatamente para conseguir as consistências certas. Porque eu lembro, eu passei muitos anos trabalhando com chocolate. Tinha gente que falava, vai não, estou de dieta, vou comer chocolate diet. Eu falava, não, não faz isso. Que é muito mais calórico, tem muito mais gordura do que o chocolate 80%, por exemplo, né? Exato. E também tem aquilo, né? Muitas pessoas acabam fazendo muitas misturas de ingredientes para tentar chegar num ponto adequado de bolo de uma receita tradicional e acaba não sendo saudável. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Quem gosta tem que pesquisar, não pode em qualquer blogueira de internet, porque não dá certo. Tem muitas pessoas vendendo coisas erradas e faz mal para a saúde. Débora, alguma inimizade? Não, nenhuma. Foi engraçado o Bacock, né? Porque no começo todo mundo ficou assim, ah, não vou fazer amizade com ela, não vou fazer, mas aí ao longo do tempo eles foram percebendo que eu era uma pessoa aí do bem, engraçada, que eles podiam confiar e foi assim, gratificante. Ganhei 16 novos amigos aí. 15 no caso, né? 15, né? É, 15, tirando eu, 15. Muito bem, Débora, muito bem, muito obrigada. Foi um prazer te ter aqui. Ai, eu que agradeço, Carol. Quem sabe a gente não faz um videozinho aí com uma receita funcional, explicando um pouquinho mais as diferenças do diet, light, funcional e por aí vai. Tá bom? Obrigada, Carol. Muito obrigada. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal. Não deixem de assistir Bake Off todos os sábados, às 9h30 da noite no SBT, com reprises todas as terças-feiras no Home & Health, às 8h30 da noite. Espero vocês, espero que vocês estejam gostando. E até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.